Você já perdeu seu tempo com alguém que só te atrasava? Talvez você estivesse insistindo em chegar onde ninguém te esperava. Querer viver um momento pelos dois é o que nos faz da prioridade a quem sempre nos deixa para depois. Mais um Onde Nasce um Poema, hoje é o número 6, com o texto A Hora Certa. Nesse texto A Hora Certa, eu criei cinco personagens que me ajudaram a contar essa história. E esse texto acabou se tornando bastante especial, porque ele teve um alcance bem grande. E várias vezes as pessoas na rua já me abordaram e falaram Eu sou aquela menina que estava sempre atrasada, obrigado por aquele texto, obrigado por aquela frase, a hora certa é a sua. E no texto A Hora Certa, como eu disse, eu criei cinco personagens. A principal é aquela menina que estava sempre atrasada, porque vivia adiando a si mesma para viver agradando os outros. E aí as outras quatro personagens são responsáveis por fazer essa menina esquecer da força, do poder, da individualidade. A primeira personagem é o chefe, no relógio do chefe, representando aquele ambiente de trabalho, a realização profissional, que retrata aquela coisa de por mais tempo que ela passe ali, nunca vai ser o momento dela ser reconhecida, nunca é a hora dela. E nesse ambiente de trabalho tem sempre aquela digotomia de tempo, porque tem a urgência da entrega, a urgência de prazos, mas o atraso que tem naquela questão de reconhecer as pessoas que estão ali passando mais tempo no trabalho do que em casa, por exemplo. E a resposta dos chefes ou dos superiores é sempre aquela questão de calma, ainda não é a sua hora, ou não chegou o seu momento. Será que chega? A segunda personagem é a mãe. No relógio da mãe, representando na verdade toda a família, aquelas cobranças que a gente escuta de poxa, você ainda mora com os teus pais? Ou do outro lado também, a própria mãe achando que a filha nunca vai estar pronta para a vida, dizendo que é cedo para ela sair de casa, é cedo para correr atrás dos sonhos. E aí nessa de não querer contrariar a mãe, que tem essa visão de que ela ainda não está pronta, que tem que ficar em casa e tal, ela acaba ficando e vai ficando tarde, ela vai ficando e ficando e ficando. E aí para trazer um contraponto a essa questão da família, aparecem os amigos. No relógio da amiga, na personagem que eu chamei da amiga, fala, pô, você ainda não casou? Ou aqueles amigos falam, quando vocês vão ter filhos? Ou quando você tem um filho? Quando vocês vão ter outro, sabe? Aquela coisa assim de estar sempre, parece que devendo alguma coisa. E nessa parte da amiga eu comento que ela acabou casando, mas o casamento foi acabando, acabando, porque não era a hora dela. E aí eu trago esse questionamento, lembrando que muita gente está casando porque está na hora e tendo filho porque está ficando tarde. E a última personagem que eu trago aqui, eu chamei de a sociedade, no relógio da sociedade. Que é aquela coisa, aquela cobrança que a gente tem mesmo de parar de querer viver cada segundo, aproveitar o momento, porque a gente tem que estar em primeiro. A gente tem que estar no topo, a gente tem que chegar lá e antes de todo mundo, aquela cobrança, a gente tem que ser alguém na vida. Por essa cobrança, tem que estar sempre chegando em primeiro e no topo e no topo, acaba virando uma eterna corrida e a gente está sempre correndo atrás, 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 atrás e nunca chega. E na parte de criação do texto, teve uma frase que foi o que inspirou toda essa criação dos personagens, de toda essa situação, que é uma frase muito simples, mas depois o entendimento é muito profundo. A frase é a seguinte, a hora certa não chega ao mesmo tempo para todo mundo. E aí a virada da história é quando a personagem, a menina que estava sempre atrasada, finalmente se dá conta disso, que a hora certa não chega ao mesmo tempo para todo mundo. E aí quando ela finalmente passou a respeitar o próprio tempo, ela parou de tentar se encaixar nas agendas dos outros que antes estavam sempre lotadas. E aí eu encerro o texto lendo um trecho que vem depois dessa percepção do alívio de estar seguindo o próprio relógio, que fala assim, E quando passou a respeitar o próprio tempo, se libertou da cobrança de se encaixar nas agendas sempre lotadas. Engraçado é que quem antes adiava, hoje é quem convida. E a menina que chegava sempre atrasada, entendeu que não existe hora errada quando o compromisso é com a própria vida.